Esse é o contraponto ideal para a turma de Ligerini. A última novidade vem do Friis. O alemão Michael Schumacher deu um tempo nos testes da Ferrari na Espanha e arriscou uma esquiada na Itália. E nem precisou das dicas do campeão mundial, o italiano Alberto Tomba, para fazer fugido também em outras pistas. Eddie Irvine foi mais ousado. Desceu a montanha a bordo de um snowboard, com o direito a Stop Exploder.